Oi pessoal, tudo bem com vocês? Fabi Nogueira, jardineira e paisagista e no vídeo de hoje eu quero falar sobre essa receitinha aí em que vamos usar apenas dois ingredientes para ajudar as nossas plantas a dar muita floração. Gente, eu tô falando aí sobre a casca de ovo e a casca de banana, como vocês podem ver, eu coloco aí elas no meu liquidificador. Gente, eu deixo secar bem, tá? Geralmente aquele ovo que a gente vai consumindo durante a semana na nossa casa, as bananas. Nesse caso aqui, gente, eu só utilizo essas duas, esses dois ingredientes mesmo, tá? Mais nada, somente casca de ovo e casca de banana, tá bom? Faça essa farinha aí que eu tô mostrando aí pra vocês, já que a casca de ovo ela é rica em cálcio e em macronutrientes. Gente, ela ajuda muito a fortalecer as nossas plantas. E claro, a casca de banana, a gente já sabe, ela é rica em fósforo e em potássio, que também é aqueles dois ingredientes que ajudam muito a dar flores, tá? O cálcio, ele vai fortalecer as raízes da planta, as rosas do deserto, vai ajudar pra que aquele caldex fique assim, bem gordinho e em seguida vir muitas flores, tá? Gente, nesse formato aí, ó, como vocês podem ver, essa parte mais escurinha é a banana casca, né? Que ficou bem sequinha, então ela escurece e o ovo, né? A casca de ovo, que pode ser tanto o ovo branco quanto aquele ovo mais vermelho, tá? O caipira, tanto faz, os dois são maravilhosos, tá? Gente, não tem contra-indicação, tá bom? Como ele é totalmente natural, essa receitinha é totalmente natural, você pode usar aí à vontade. Só não esqueça de que assim que vocês usarem nas plantinhas de vocês, é bom regar bastante pra essa receitinha ir lá pro fundo do vaso, né? Pra não atrair também bichinhos. Olha, eu uso em todas as plantas, tá bom, pessoal? Todas, desde frutíferas, vocês vão ver aí, meu pé de jabuticaba, pé de laranja, rosas do deserto, tudo, 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 eu uso. Como eu disse nessa receita, eu evito, é, apenas eu não coloco daquele NPK, que já tem outras receitas aí no canal, vou deixar aí pra vocês no finalzinho do vídeo, eu evito apenas a borra de café, tá? Essa receita aqui, ela é totalmente natural e é o que eu mais uso aqui, tá? A gente ajuda demais, a gente sabe que não tá fácil pra ninguém, então receitas caseiras é maravilhosas, tá bom? Qualquer dúvida, deixe aí no canal, é sempre um prazer falar com vocês e não deixem de se inscrever também e ativar as notificações pros próximos vídeos, tá bom, pessoal? Um abraço, tchau, tchau!